Espero que não venha ninguém de frente. Havar. Radar. Viste? Sabe o que é isto aqui à direita? Centro Cultural de Belém. Um dos maiores fiascos econômicos de Portugal. Da temporada 3. Um dos maiores fiasco. Vamos lá. Olha para isto, isto é qualidade de vida, tu acordares. Olha um balhote de escolher estrangeiro viver para Cascais. Queres melhor ouvir daqui isto, acordar a vez isto e poderes fazer o teu desportozinho? Olha um balhote de escolher estrangeiro. Espero que não venha ninguém de frente, não é suposto virem. O autocarro passa aqui mesmo para uma rasquinha. Olha um balhote de escolher estrangeiro. Nunca vim aqui. Como é? Olha um balhote de escolher estrangeiro. Está tudo? Então? Não está a chatear deste. A vida de Sintra, aquilo foi um projeto furado porque tentávamos ir ver aquele palácio, mas estava muita gente e pareceu-me ser pago, o Palácio da Pena. Olha que fixe ali em cima, está-te a ver? Está muito fixe. Mas chegámos lá, fizemos um trajeto do Caraças, subiram com a moto lá acima, mas é muito turista, muita gente e pagando ou não pagando, filas não é comigo. Está tudo bem? Está bem. Bom serviço, abraço. É fixe ser acarinhado pela maior parte das polícias, como são todos, os meus chefes não gostam de mim. Mas o povo, a plebe em si, os pobres, a massa trabalhadora, curte e vale por isso. Voltámos a Lisboa, estamos aqui junto às docas e vamos fazer uma coisa muito fixe que eu vou-vos mostrar já quando estivermos lá em cima do acontecimento. E vai ser agora, olha para isto, olha para isto. Explicam-nos lá se alguém quer ir à água, o que é que tem que fazer? Pronto, se quer ir à água. É nadar, é nadar até e rezar? Não, é guardar. Quem cai à água, vamos supor, que cai deste lado aqui, a pessoa que está ao leme tem que virar o barco em direção à pessoa. Sim. Sempre. Porque se virar no sentido ao contrário... Não depende da pessoa. Se for ou se tu não gostes, tu não podes ir embora. Não, isso, isso. E se já apagou, então vai logo embora. Fica para trás. Mas o correto é virar sempre ao lado da pessoa, porque se vir ao lado contrário, a hélice pode bater na pessoa. Se for ou se quer partir, é impossível ou aparecer nu? Quando tem empurrei de estampos da pessoa e com alágio. Mãe, é que bom! Quando? Ela é hora a ver, é que eu estou a fazer. Está ali que vocês querem ir? Aquele lado ali? Deixa para virar, ele está a ser, começa a dar a volta. Então é, vira um bocadinho e vai ao centro. O centro do tempo. Olá, para vocês, tudo. Saúde. Saúde, obrigada. Eu vou se fazer menos, Luiz.